Secretário, a taxa de ocupação em Goiás, estou olhando aqui pelo site, está variando 92%, 3%, 4%, 94%. A situação do entorno ainda está chamando a atenção de vocês? Olóres, o entorno chama a atenção por dois grandes motivos. Primeiro, a densidade demográfica. Segundo, porque a região contígua ali é a Brasília e Brasília recebe muita gente de outros estados e de outros países. Então, chama a atenção sim. Agora, lá no entorno, o pessoal adotou o decreto estadual, mas Brasília parece que não está seguindo, né? Tem algum acordo entre secretarias, entre governos de Goiás e Distrito Federal para tentar unificar as políticas daquela região? Olóres, na verdade, eles não adotaram ainda nem o lado de Goiás. Eu tive ontem, recebi aqui oito prefeitos do entorno e nós discutimos tudo. Eles entenderam a importância de seguir o regramento e a alegação foi que, às vezes, do lado de Goiás tem o decreto e do outro lado não tem. Então, ontem mesmo eu conversei com o secretário Osney Okamoto, que é secretário do Distrito Federal. Hoje, teriam reunião com ele à tarde presencial no Distrito Federal. E como o Distrito Federal é um local que tem sete superintendências administrativas na saúde, nós vamos propor que, pelo menos, a superintendência sul, que reúne Gama e Santa Maria, ela possa se assemelhar do ponto de vista do estado de Goiás. Há um pronunciamento do governador de lá que não vai fazer nenhum tipo de restrição, mas o nosso dever como gestor é buscar essa conciliação com o gestor da saúde de lá. Secretário, qual é o retrato da Covid-19 nesse momento em Goiás? Franca expansão, Olóres. Nós não chegamos ainda a uma estabilização lá em cima. Nós continuamos aumentando. A demanda nas portas dos hospitais públicos e privados está, cada dia, aumentando mais. Nossa taxa de ocupação dos hospitais estaduais está muito alta. Dos hospitais privados, que têm, proporcionalmente, um quantitativo menor dedicado em cada unidade, há um relato que está 100% ocupado. Nós estamos abrindo mais unidades de terapia intensiva, mas, o que eu disse ontem, cada unidade que você abre, com 12 horas, talvez um pouco mais, você ocupa. Secretário, uma conhecida minha está com o pai internado lá em Goianese, esperando vaga de UTI. A situação do interior para a UTI está ainda mais complicada, né? Justamente, Olóres. Na primeira onda, nós tivemos uma grande concentração em Goiânia, região metropolitana, o entorno e a região sidoeste, cidade de Rio Verde. Nessa segunda onda, os locais que não tiveram tanta contaminação na primeira, que são as cidades do interior, elas estão, realmente, num nível muito alto. E aquela região, em particular, Vala do São Patrício, é uma das regiões que está definida pela Secretaria de Saúde como de calamidade. E a previsão, secretário, diante dos números e dos dados aí, é que o mês de março seja o pior mês da pandemia até agora? Isso, essa é a nossa previsão. Ontem, conversando com o Ronaldo Caiado, eu passei essa percepção para ele, né? Porque ainda nós estamos em franca expansão, não atingimos a fase de platô, mesmo que seja um platô lá em cima. E o quantitativo de vacinas até o momento, né? Temos 300 mil doses distribuídas, é um número que ainda é baixo. Então, no mês de março, estaremos vacinando um número muito maior de pessoas. No entanto, as pessoas vacinadas em março, elas não adquirem imunidade em março. Lá para meados de abril, início de maio, que elas estarão imunes. Então, pelo andar da carruagem, observando outros estados, observando a Europa, Estados Unidos, nós temos essa previsão que o mês de março provavelmente será o mês mais desafiador do nosso ano de 2021. Falar nisso, o Brasil está recebendo novas remessas de vacina. Já se sabe quantas doses devem ser encaminhadas para Goiás? Olá, Aris, ainda não. Havia uma informação preliminar que receberíamos 160 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan. O Ministério da Saúde deveria nos remeter essas doses amanhã. Não nos foi confirmado ainda o quantitativo e a chance de não ser enviada amanhã é grande. Porque sabemos, por informações que temos, que o Instituto Butantan não vai proceder à entrega do quantitativo que estava programado. Em paralelo, tem um avião na Índia para trazer mais vacinas de Oxford, que talvez seja um pouco compensatório. Mas a chance de serem entregues para a gente amanhã, neste momento, é pequena. Então, seguimos vacinando a segunda dose, do que nós já temos guardado, e as primeiras doses ainda em alguns municípios. Secretário, quantas cepas estão circulando aqui no estado de Goiás e qual é aquela que vem chamando a atenção de vocês? Olá, Aris, nós temos em torno de sete cepas identificadas. As anteriores, sem grande impacto epidemiológico, tem duas cepas. Apesar que temos três mais recentes identificadas, a P2, a P1 de Manaus e a do Reino Unido, a P1 de Manaus e a do Reino Unido nos preocupam mais, porque, sabidamente, elas têm mais impacto epidemiológico. Tanto do ponto de vista de aumento de transmissibilidade e como se transmite mais, se contamina mais, naturalmente também induz mais internação e óbitos. Secretário, a gente está vendo aí, inclusive, na internet, é uma guerra do pessoal da classe artística comigo. Na verdade, o que eu estou defendendo é a vida, não sou contra artistas, até porque eu tenho empresa que trabalha com eventos e tudo mais. Eu não sou contra artista, eu sou a favor da vida. O que o senhor achou do decreto da Prefeitura de Goiânia, que reduziu ali, restringiu o funcionamento de eventos, também o funcionamento de bares e áreas de aglomeração, como a 44? Bom, Loares, quando a gente emitiu a recomendação do Estado, nós entendemos que aquela recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, no contexto atual, é uma recomendação que atenderia o suficiente expectativa do momento. Goiânia, obviamente, tem autonomia para fazer isso. O secretário Dorval Pedroso conversou comigo ontem, explicou as motivações e acabaram que fizeram algumas restrições do ponto de vista de não ter música nos ambientes. Me ficou uma dúvida se não vai ter música também nas igrejas. Mas tem essa questão, tem a questão da 44 que restringiu o horário até 15 horas. Eu acho que qualquer medida que diminua a aglomeração pode ser válida. Mas, sinceramente, em relação a reduzir o horário e não expandir o horário, me parece que, eu acho que expandir o horário, talvez nós tenhamos menos aglomeração. Secretário, para a gente encerrar, qual aquela mensagem que eu fico triste quando eu vejo, eu não sei se a internet, se a gente está passando por um momento de algum problema, de linha de raciocínio, não sei se a gente, ou eu estou mais preocupado do que outras pessoas, eu não sei qual é o sentimento. Qual o recado que o senhor deixa para as pessoas que estão nos vendo nesse momento, olhando para o futuro, olhando para o mês de março, secretário? Olores, o que eu tenho dito é que nós, como cidadãos, não podemos nem perder o medo da morte, nem banalizar a vida. E não precisamos que este vírus e essa doença cheguem mais perto de nós ainda e que safe a vida de familiares, safe a vida de amigos queridos, para a gente acreditar que a pandemia está em franca expansão. Então, acredite nisso, olhe os dados, não deixe a emoção e o cansaço turvar a nossa visão, de forma que tenhamos lucidez para entender o momento e consigamos ter a perseverança de manter as medidas adequadas, o comportamento adequado, para superarmos esse mês de março e, se Deus quiser, termos um 2021 melhor.